Tem três processos 48.500, 37.76, 2011, 38. Recurso administrativo interposto pela empresa FR, incorporadora limitada, em face do despacho 32 de 2012, emitido pela SGH, que transferiu para condição de inativo o registro para a realização do projeto básico da usina intradétrica Salto Durã e revogou o despacho 3.223 de 2011 daquela supertendência. Diretor relator, doutor Romeu Donizete Rufino. Em 6 de janeiro de 2012, a SGH, por meio do despacho 32 de 2012, transferiu para a condição de inativo o registro para a realização do projeto básico da OHE Salto Durã, com potência estimada de 36,1 megawatts, situado no Rio Claro, Sul Bacia 60, no estado de Goiás. Revogou o despacho 3.223 de 2011 da SGH. Em 16 de junho de 2010, a FR, incorporadora limitada, recorreu dessa decisão com base nos seguintes argumentos. Como a recorrente era a única interessada, configurou-se um ambiente sem concorrência para o aproveitamento. Nos processos para aceite dos estudos submetidos na Resolução 412 de 2010, a SGH passou a exigir documentação também em meio eletrônico. A recorrente havia apresentado toda a documentação na via impressa para a NAS do aceite, incluindo os relatórios de processamento topográfico. Prossega que o agente, alegando que, como a via eletrônica foi apresentada no segundo momento, considerou-se ela indevidamente como complementação do projeto básico. Pela legislação setorial, não havia necessidade de entrega do projeto básico em meio digital antes da publicação do aceite. E a mudança de posicionamento da SGH ofende os princípios de segurança jurídica, igualdade, pessoalidade e boa-fé. Prossego o agente, alegando que vários exemplos demonstram que, na própria superintendência, já havia pacificado o entendimento de que a versão digital do projeto básico só necessitava ser entregue após o aceite, sendo vedada a aplicação retroativa de nova interpretação. E, por último, alega que ofenderam-se, supostamente, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Em 18 de dezembro de 2011, a SGH manteve a decisão no âmbito de juízo de reconsideração. Em 23 de janeiro de 2012, o processo foi amedistribuído. É o relatório. A minha procuradoria já se manifestou. Então, trata de recurso interposto pela empresa já mencionada, que defende a tese de desnecessidade de entrega do projeto básico em meio digital antes da publicação do aceite do projeto básico da UHS Alto Durão. Em casos análogos, esse assunto já foi examinado recentemente pela diretoria colegiada da ANEL. Inclusive, na reunião de 31 de janeiro, acho que é de 2012, em que firmou o entendimento de que, na apreciação do eventual aceite do projeto básico, não se deve exigir a apresentação dos arquivos digitais, solicitando-os apenas na hipótese em que houver dois ou mais interessados. Isso faz com um processo relatório pelo doutor Gilão na sessão do dia 31 de janeiro de 2012. A conclusão daqueles processos foi de que não se considera, para efeito de aplicação do artigo 11, siso 3 da resolução 412 de 2010, a apresentação de tais arquivos como complementação. Assim, a cita de razão é recorrente, primeiro, porque os precedentes citados indicam que, ao contrário do que sustenta a SGH, a entrega em via impressa dos estudos é, sim, condição suficiente para o atendimento ao estabelecido no checklist para fins exclusivamente de assente. Isso significa dizer que esta diretoria já interpretou a resolução 412 de 2010, e seus anexos, e se há aparente contradição no regulamento, e ainda se há obscuridade ou ambiguidade na norma, não se deve exigir a apresentação dos arquivos digitais na forma demandada pela SGH. Nesse ponto, destaca-se que o entendimento firmado não significa abrir mão da integral observância do checklist. Além disso, é certo que se, após o aceite e para fins de análise, o interessado devidamente notificado não apresentasse os referidos a arquivos digitais, o respectivo projeto básico não deve ser aprovado. Por fim, cabe reiterar o entendimento de que não se trata de substituição ou complementação do projeto básico, mas apenas de mera apresentação de via digital, que, por expressa determinação normativa, somente deve ser apresentada após eventual aceite, e cuja respectiva via impressa já foi devida e tempestivamente apresentada, não havendo que se falar em apresentação de novas informações ou estudos, mas apenas transladar o que foi apresentado em meio físico para o meio magnético. Então, de acordo com o exposto, considerando o que consta no processo, voto por conhecer e, no mérito, dar provimento ao recurso interposto pela FR Incorporadora Limitada e reformar o despacho número 32-2012 emitido pela SGH e restabelecer a condição de ativo do registro para a realização do projeto básico da usina hiperelétrica Salto Durã, situada no Rio Claro, Subacia 60, no estado de Goiás, e determinar a SGH que proceda a análise para efeito de aceite do projeto básico apresentado pela FR Incorporadora Limitada. Eu voto. Ok. Discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. O relator decidiu por conhecer no meio do aprovimento do recurso interposto pela FR Incorporadora, reformar o despacho 32-2012 emitido pela SGH e restabelecer a condição de ativo ou registro para a realização do projeto básico da usina hiperelétrica Salto Durã no estado de Goiás. Terminar a SGH que proceda a análise para efeito de aceite do projeto básico apresentado pela FR Incorporadora Limitada.